Hoje, é hoje, é hoje, eu tô querendo te pegar essa mão E hoje, é hoje, é hoje, eu tô querendo te pegar essa mão E hoje, é hoje, eu tô querendo te pegar essa mão E hoje, é hoje, é hoje, eu tô querendo te pegar essa mão Obrigado.